E direitinho, é tão claro, óh, Cristiano e Zezco, Teu eleito, Me referi com o hito lugar e não bateu. Ei, 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 Rejovê, Me referi com o hito. Eu falei um direita, 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 Música Não sei nem nem De quem tem um hospital De mim que você encontrou Não sei acasar Como vocês são iniciantes da uma delícia Deleu-mão no mundo de mim pela lebo dia Pra complementar does toco uma lei de dígale E escreveu a porta de cima e me alusie Ata volta com você que é correndo Dessante uma faca com toda sua iluminação E em breve no rock E nem até quão você vai Que faz o que vai pra gente Para nós, vai te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.